Só me muda como olha Já tentei várias vezes de falar Que estou apaixonado e quero ser cowboy Ela só me olha Nem ela não fala Ela só me olha E me manda passear Só me deixo crazy Baby I'm not too crazy Baby I'm not too crazy Baby I'm not too crazy Come be with me I love you Só me desea que ela é todo para mim Só me acha godinho sem fim Só me desea que ela é todo para mim Oh, she feel crazy Só me desea que ela é todo para mim Só me acha maluco sem fim Só me desea que ela é todo para mim E não me liga nem mesmo assim Já perdi luz verde para aceitar Ela é da vermelha para ficar Já perdi luz verde para aceitar Ela mesmo assim não está aí Baby I'm not too crazy Baby I'm not too crazy Baby I'm not too crazy Come be with me I love you I love you Hey, 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 hey Magic's production Mr. Dalio, where are you? Já tentei várias vezes conquistar Seu coração vai ver la rejeita Já tentei várias vezes de falar Tentei várias vezes de falar Já perdi luz verde para aceitar I'm not too crazy Baby 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 I'm not too crazy Come be with me I love you